Essa daqui é uma Inca Cola, um refrigerante típico do Peru que vocês pediram muito pra eu experimentar. Mas acontece que ela me custou mais de 50 reais aqui no Brasil. Então é bom que isso seja uma delícia. Meu nome é Chef Yacht, e a cor desse negócio eu lembro uma mistura de urano enriquecido com caneta a marcar texto. Na embalagem tá dizendo que é da Coca-Cola do Peru e que tem muito açúcar. É hoje que eu saio da dieta. Na hora de colocar no copo, eu percebi que não parecia uma boa ideia tomar uma substância dessa cor. Mas como vocês querem ver, é tudo pela ciência. Tem gosto de Coca-Cola, mas sem Coca e sem Cola. Tendo basicamente gosto de água com açúcar. Então é o seguinte, você devia experimentar uma vez na vida? Sim. Eu tomaria de novo? Não. Ah, e obrigado por fazerem eu gastar 5 então à toa.